Aô Minas Gerais Essa vocês conhecem Vi os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci Me amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que libertando para outro eu estava E aí? Vai! Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Tudo que você dizia eu acreditava Vamos juntos, vai Vamos juntos, vai! Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que você colocou Que você colocou Dentro do meu peito Estão enruando os bares da vida Amém!